Contou aí, Lucas. O drone localizou uma bomba. Fica alerta. Seu drone localizou uma bomba. Vai ser o cara do carrinho, né, velho? Que? Ninguém mata a porra do seu drone. Nunca vi isso. Tem pena do drone, do cara. Não é possível. O cara se matou, pô. Nem. Faltam cinco segundos.